Olá, vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro, um espaço de debate de ideias com convidados jornalistas para falar de política, segurança pública, economia, saúde, mental, educação, cultura, arte, entre outros assuntos. Aqui comigo já estão presentes no formato online para este debate. Jorge Vieira, jornalista do blog Jorge Vieira, Maria Regina Pérez, jornalista da Rádio Assembleia e Robson Júnior, radialista da Rádio Difusora. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, estamos conectados com você por meio do canal do YouTube, da TV UFMA e das mídias sociais. Lembro que este programa respeita todas as normas sanitárias e que as duas pessoas presentes aqui no estúdio tomaram a segunda dose da vacina. Bom, a pandemia e a crise econômica trazem impactos na vida de todos. Quais são? Quais são as repercussões disso no mercado, no setor de serviços, entre os empreendedores, neste momento tão atípico? E aqui, em um estado, na cidade, como a gente observa essas mudanças? Para responder este e outros assuntos, o nosso entrevistado de hoje é o administrador e presidente da Associação Comercial do Maranhão, Cristiano Barroso Fernandes. E antes de começarmos este debate, vamos conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória e formação. O empresário Cristiano Barroso Fernandes, de 44 anos, é graduado em Administração de Empresas, possui pós-graduação em Gestão Empresarial e um mestrado concluído em 2009 em Gestão Empresarial pelo Instituto Universitário de Lisboa. O empresário teve atuações profissionais de destaque no Grupo Atlântica Internacional Marítima e promo três eventos, que proporcionaram a repetição de um momento particular na história da Associação Comercial do Maranhão. Cristiano é filho de um ex-presidente da instituição. Seu pai é o empresário Luiz Carlos Cantanedes Fernandes, que dirigiu a Associação Comercial do Maranhão entre 2001 e 2004. O início do seu mandato ocorreu no ano de 2020, período atípico por conta da eclosão da pandemia mundial da Covid-19. Após três meses de gestão, todo o planejamento da nova direção para dar continuidade aos trabalhos realizados pelos ex-presidentes, teve que ser alterado por conta da conjuntura econômica mundial. Foi um momento muito particular e desafiador na trajetória da entidade. Como consequências da pandemia, a nova gestão da Associação Comercial do Maranhão vem realizando um trabalho intenso de transformação para o universo digital. Para conhecer um pouco mais sobre os desafios da nova gestão à frente da ACM, o Sem Filtro dessa semana conversa com o presidente da associação, o empresário Cristiano Barroso Fernandes. Muito bom! Eu quero cumprimentar então a todos, agradecer a participação no programa de hoje e eu vou então abrir esse debate sem filtro com a primeira pergunta. Bom, sabemos que na situação atual, as políticas de saúde são necessárias para diminuir a curva de contaminação da Covid-19. Paralelo a isso, é preciso também uma imediata retomada da política monetária e de crédito, por exemplo, para diminuir os prejuízos na área comercial do mercado de trabalho. Então, eu queria abrir essa roda hoje, perguntando para o senhor qual que é o papel da associação para o enfrentamento dessas dificuldades no setor econômico. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos da TV Ufima. De fato, é uma atividade que não é fácil. Você tem que ter um equilíbrio muito grande. Nós estamos vivenciando aí do médio para o fim de uma crise, que é uma crise da saúde e que também tem uma crise econômica. É lógico e evidentemente que você não consegue trabalhar a questão da economia se você não tiver com as pessoas, com a sua saúde. Quando você puxa para a nossa realidade aqui do Maranhão e principalmente da cidade de São Luís, o avanço da vacinação, ela já demonstra claramente a evolução dessa questão econômica com a volta de diversos segmentos, que durante esse momento de crise nós tivemos aí diversas dificuldades, alguns segmentos bem mais impactados do que outros. Eu acredito que agora é um trabalho de reeducação, principalmente para as pequenas empresas, porque durante esse período muitos perderam o seu emprego e acabou que se formou, se trabalhou muito empreendedores de forma individual. Se você for ver, o número de meios que aumentaram no ano de 2021 representa mais de 30% referente ao mesmo período do ano passado. Só que a preocupação, ela aumenta porque esses meios, esses microempreendedores individuais, eles têm que passar por um processo de informação, de capacitação, porque o governo federal, o governo estadual tem trazido alguns incentivos para que esses empresários possam empreender de uma forma para retomar, para poder, de fato, alavancar seus negócios, mas a educação básica, desde uma formação de um preço, de um fluxo de caixa, ela se torna bastante necessária nesse momento. Vamos abrir a roda então. Robson Júlio, vou começar com você. Seja bem-vindo. Eu tive a oportunidade de conversar com o pai de Cristiano Lavalos, uma pessoa que aprendeu muito na dificuldade, na necessidade, e eu acho que tinha que me enviar. Cristiano, eu acho que o mundo que anteriormente, na sua chegada na Associação Comercial, é um mundo que acabou. O que a Associação Comercial está fazendo agora para preparar esses empresários desse tipo de imposto de vida. A impressão que me dá é para isso que nós queremos acelerar o processo e que nós queremos fazer aqui assim, não é? Como é que a Associação está enganando esse desafio e preparar para esse momento, esse preparado? Robson, mais uma vez, prazer estarmos novamente juntos. Tivemos a oportunidade de já estarmos lá na Rádio Difusora. O que a gente vive em si é um novo momento. Como eu falei há pouco, novos empresários tiveram que surgir na base da... porque perderam seus empregos. E a Associação Comercial tem se colocado numa posição de ajudar esses pequenos empresários, principalmente no momento de retomada, de formação desse empresário. Nós temos executado, inclusive, algumas capacitações gratuitas lá na Associação Comercial. Tivemos aí capacitação de planejamento financeiro, capacitação de precificação. Durante a pandemia, nós fizemos também um trabalho que envolve o lado social e o lado empresarial, que foi o programa Avança Maranhão, que foi um programa feito pela Associação Comercial e demais entidades empresariais, que teve como principal objetivo ajudar essas pequenas empresas no momento de dificuldade e que, dentro das ações, nós tivemos aí desde doações de cestas básicas para os funcionários dessas pequenas empresas que estavam passando dificuldade, como também todo o processo de capacitação e formação. Inclusive, quando você vincula isso à questão tecnológica, porque é o que você falou, acabamos avançando aí coisa de 10 anos num período de um ano. Por incrível que pareça, a Praça de São Luís, a Praça do Maranhão ainda não estava capacitada seus negócios no meio digital. Então, o pequeno, principalmente o pequeno, ele teve um desafio muito grande em preparar suas empresas para que pudesse funcionar no meio digital, para que pudesse trabalhar através de delivery, através de plataformas. E isso tem sido um desafio muito grande. Se a gente for falar pelo lado positivo da pandemia, com certeza esse aspecto da inovação, da tecnologia é um grande avanço para o nosso Estado. Maria Regina Térez, por favor. Cristiana, eu quero dizer também que você está entrevistada em uma comunicação, também já assistiu o Maranhão, e a Benzema, que trabalha na gente na Sina. Eu queria saber de vocês o seguinte, a gente está na área de hoje, uma importante para mim, para comentar, seria o negócio entre empresários. Como é que a Associação Comercial eliminou a ação a este aspecto que nem teria ido aguardando ninguém? Então, Maria, prazer novamente estarmos juntos. A gente, em parceria com algumas outras entidades, o que a gente percebeu? A necessidade da união. É lógico que cada entidade, ela contempla uma classe de empresários, a Associação Comercial, muito mais forte no comércio, a Federação das Indústrias das Indústrias, dizia assim, de uma forma sucessiva. Mas, naquele momento, a gente viu uma necessidade básica, que era a informação. Qual a informação correta para aquele momento? Qual o segmento que podia funcionar? Quais eram as portarias que estavam sendo feitas? Então, diante desse contexto, a gente teve que se juntar, não só as entidades, o governo, através da definição das portarias, através da Secretaria de Indústria e Comércio, e os empresários, no qual a gente pôde perceber qual era a real situação. E aí, quando a gente fala qual é o network trabalhado durante o período de crise, é como que nós, juntos, conseguimos trabalhar um novo cenário, que era justamente trabalhar uma nova perspectiva em termos de essas empresas darem continuidade. Porque muitas coisas foram surgindo, tanto relacionadas a protocolos, como também algumas normas relacionadas ao governo federal. Você tinha créditos de juros bem interessantes, mas você tinha uma dificuldade dessas empresas chegarem a obter esse crédito. Então, nós tivemos várias rodadas de negócio, rodadas de aproximação junto aos bancos, principalmente aos bancos federais, para ver de que forma que esse recurso chegava a esses empresários. Então, o network gerado durante esse período de pandemia foi muito mais essa aproximação e de a gente buscar ajudar essas empresas nesse momento que realmente foi um momento muito difícil. Jorge Vieira, por favor. Eu perguntaria ao doutor Cristiano a seguinte coisa, o Brasil, os estados, os municípios foram muito impactados com a pandemia. A população, principalmente, porque ganho de gente muito grande, ficou sem ter comissão de pagar as contas, ficou sem ter acesso a créditos, ficou inadimplente de um modo geral. Isso é o que está conseguindo. O governador acabou de lançar um programa de medida zero. Isso é o sentido de recuperação dos créditos das pessoas que estão na igreja. Isso é medida suficiente para ajudar o comércio a tentar se recuperar nesse momento de tanta dificuldade? Eu enxergo isso de duas formas. A gente tem que ter um certo cuidado, porque, ao mesmo tempo que você possibilita o cliente retomar esse crédito, me preocupa muito, novamente, a questão educacional. Porque você vai estar, de repente, se você não trabalhar a questão educacional, você vai estar só postergando uma situação de agora para o futuro. Porque o que está se falando do programa do governo, que, inclusive, foi lançado agora esses dias, é que a população, ela tem a condição de comprar. Ela tem, novamente, a possibilidade de limpar o seu nome, digamos assim. Mas, ela vai limpar o seu nome, mas o que a gente precisa, muitos não têm, que é seu emprego. Muitos não têm, ainda, seu negócio, aqueles que tentaram empreender por conta própria, ainda não têm seu negócio estruturado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É lógico, é evidente que é uma alternativa, mas ela, por si só, eu não vejo que ela é suficiente para que a gente possa retomar. E aí, temos que ter cuidado também o outro lado da moeda também, que é a questão da inflação. Todos nós estamos observando aí o quanto que as coisas têm aumentado, os preços, e se a gente incentiva muito também essa questão do consumo, inevitavelmente, essa inflação, ela tende a aumentar também. É, Cristiano, eu estou muito interessado em relação à sustentabilidade das pequenas empresas diante desse contexto. Então, a gente colocou aqui as vendas online, o sistema de livros, a gente falou um pouquinho sobre isso. Como é que você avalia que essa realidade, essa transformação, essa mudança, ela vai impactar médio a longo prazo essas empresas para garantir aí essa sustentabilidade? É, o que a gente vê, José, é uma mudança, realmente, até de cenário em relação a esse novo perfil do empreendedor. Aqueles que não estavam adaptados a uma realidade de tecnologia tiveram que se adaptar, é o salto aí dos 10 anos e um ano. Aqueles que começaram a empreender, eles estão, a maioria das vezes, você volta ao comércio, eles também tiveram que se adequar a essa nova realidade. a nossa preocupação é entender como que isso consegue se perpetuar de uma forma que não possa impactar na questão do desemprego. Porque, vejamos, muitas das empresas que optaram a entrar de cara no mundo digital, algumas delas até desistiram de funcionar fisicamente. Então, consequentemente, isso acabou gerando algumas demissões, mais demissões. E hoje, mais do que nunca, você tem uma crise que também é uma crise política. E aí, quando você vincula isso ao grande empresário, é um momento de muita incerteza. O empresário, ele está muito inseguro do que investir, de como investir. E a cadeia, se você for levantar, isso é uma cadeia que está todo mundo envolvido, do grande ao pequeno. Então, a gente precisa ter muito cuidado do que isso pode ocasionar na questão do desemprego, do aumento do desemprego no nosso país. Dá tempo para fazer mais uma pergunta. Robson Júnior. Você falava anteriormente sobre o número de direitos que os geram. É uma realidade brasileira, as pessoas só se empregaram e se lançaram, digamos assim, a área de dinheiro como fazer a mulher e vir para o empreendedor. Como é que a associação, ela está sempre procurando não só de receber, mas também preparar esses, digamos, não visos, porque a gente sabe mesmo que o presidente do Brasil que disse que há três anos nos perderam um novo de direitos. Então, como é que a associação está preparando para receber essa chance que a gente está já chegando agora, nessa criação e esses meios aqui na nossa cidade? Então, Robson, a gente tem feito um trabalho, inclusive, de formalização em parceria com o Sebrae desses meios, e a gente tem um programa chamado Programa Empreender, que é um programa direcionado aos núcleos setoriais, que a nossa intenção é trabalhar em núcleos que possam desenvolver esses pequenos empresários. Então, são empresas do mesmo segmento que trabalham todo um planejamento estratégico numa nova realidade e que daí a gente possa desenvolver um conjunto de ações que já estão sendo realizadas dentro lá da associação comercial e com foco principalmente na questão da capacitação. Esse aí é um viés. O outro viés é como que a gente consegue intermediar com que estas empresas através não só do empreender mas também dos núcleos territoriais é papel da associação comercial a gente está entrando com o projeto agora do ASEM para Todos que é acessar a associação comercial nos bairros trabalhar nos territórios porque você tem necessidades diferentes a necessidade de um bairro como Coab é diferente do Anjo da Guarda então a nossa intenção é trabalhar esta representatividade observar esta necessidade de uma forma coletiva a gente não só propor mas também a gente fazer um plano de ação em conjunto daquilo que depender da associação e dos empresários que a gente possa executar e daquilo que vier para uma esfera mais municipal e estadual que a gente possa correr atrás e cobrar os órgãos competentes. Ótimo por isso a gente fecha esse bloco o nosso entrevistado de hoje é o presidente da associação comercial do Maranhão Cristiano Barroso Fernandes a gente volta já já estamos de volta com o Sem Piltro e o nosso entrevistado de hoje é o administrador e presidente da associação comercial do Maranhão Cristiano Barroso Fernandes aqui comigo também um time de jornalistas para este debate Sem Piltro aqui na TV Urma e não esqueça de conferir nosso programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha Bom hoje nós estamos vendo um aumento do combustível do gás de cozinha na luz reajuste nos alimentos tudo isso certamente aumenta as despesas mensais e desafia a vida dos empreendedores o senhor tem formação na área da administração como é que a gente pode superar esse cenário considerando uma crise já existente? Josi o que a gente vê enquanto entidade essa é uma preocupação muito grande não só da associação comercial como das outras entidades é pensar o desenvolvimento a retomada do desenvolvimento do nosso país inclusive quando a gente trata da realidade do Maranhão hoje a gente tem um comitê das entidades que tem um projeto chamado Pensar o Maranhão o que é o Pensar o Maranhão? é um projeto no qual você elenca os principais projetos de desenvolvimento do nosso estado porque o impacto hoje causado do aumento do combustível das outras coisas que foram comentadas é por conta da inflação e aí como é que você combate isso? é você gerando desenvolvimento que isso vai acarretar em que? gerar emprego e gerar renda para você conseguir ter o equilíbrio mas quando você parte para uma realidade que você tem uma crise ainda política envolvida você tem que trabalhar um planejamento de uma forma sustentável e mais do que isso organizada de retomada do nosso planejamento do nosso desenvolvimento do nosso estado até porque infelizmente a gente percebe isso é muito claro e evidente o nosso estado ele precisa ele tem um potencial muito grande mas ele precisa ser trabalhado este planejamento e aí eu não estou falando não só nesse momento de pandemia se você for olhar para o passado a gente sempre se ressente desse planejamento o pouco que é feito às vezes com pouca participação da classe empresarial e a classe empresarial é que gera renda e que tem que ser mais escutada que tem que precisa participar mais desse momento de discussão então a gente se reuniu agora as entidades como eu falei para que a gente possa trazer essa atona essas perspectivas de grandes projetos porque muito se fala e pouco se faz e a gente precisa colocar isso em prática para que como eu falei a gente precisa trabalhar isso na balança que você retomando a tua economia gerando emprego gerando renda as coisas elas tendem a se equilibrar Jorge Vieira vou começar com você dessa vez por favor Segundo o comércio praticamente parado ao longo de 2020 agora em 2021 agora a gente melhorou a situação o que que isso representou o termo de arrecadação de imposto para o Estado já que na medida que o comércio fechado não rendia e consequentemente o Estado não recebeu o Estado não recadrava o que que é isso associação que eu tenho 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 representou o termo de defasar essa arrecadação do Estado Nós temos uma carência muito grande Jorge dessas informações o que se tem de divulgado e aí esse é o número que a gente precisa discutir inclusive vem da fonte do governo do Estado é um aumento de novas empresas mas quando você vai colocar isso na curva da economia ela financeiramente ela não representa muita coisa porque o que nós estamos falando é um grande aumento de MEIs de microempresa que foi muito por conta dessa questão da economia criativa de pessoas que foram demitidas mas quando você trabalha quando você vê na perspectiva de que da produtividade quanto que isso representa e que automaticamente isso revestido para a regatação do Estado isso aí ele não tem essa representatividade o que a gente pode dizer é que os grandes durante a pandemia aí sim na questão da arrecadação teve um impacto muito grande eu não saberei dizer agora em números realmente porque a gente tem essa deficiência dessa informação mas o impacto maior hoje está dentro durante a pandemia das empresas grandes o que isso representou Maria Regina Teles em 2020 a gente ficou diversos impactos na economia e emprego questão salariais em 2021 os empresários e toda a sociedade de drama recuperação só que o Covid continuou em 2019 em relação a associação comercial e as situações que elas sempre fez com poder público entre as instituições como é que vocês agiram nesse momento em relação a essas articulações para poder aumentar o desenvolvimento do setor de você durante a pandemia a gente fez um trabalho muito grande junto ao governo do estado nesse plano de retomada através da elaboração dos protocolos eu acredito que o nosso maior erro e eu estou falando de uma forma geral as entidades o governo a população é achar que naquele primeiro momento ali por volta de dezembro janeiro que muita gente quase ninguém estava vacinado a gente imaginou que a economia estava retomada e aí como é que você retoma uma economia se você não tem uma questão de sanidade da questão de saúde resolvida então tanto é e quando você olha na perspectiva econômica isso fez foi piorar porque muitas empresas fizeram empréstimos através de pronamp com juros e carências interessantes só que o que que acontece não conseguiram produzir e aí entrou o que? entrou uma bola de neve porque logo ali janeiro fevereiro é como se tivesse tido uma nova crise e eu diria que agora nos últimos 30, 45 dias é que de fato a gente tem retomado de uma forma mais organizada aí é vinculado ao avanço da vacinação e de uma forma mais planejada por parte tanto dos empresários como do governo em relação a liberação e a da atuação das atividades opção júnior por favor eu gostaria de entender aqui agora que eu acho que o maior exigimento é o que é educação é como fazer então na sua decisão de administrar todo mundo na associação comercial é que nós precisamos por exemplo economia de alguma forma nas escolas aí o ponto de metade mas não é necessário me parece que duas vezes economia e tecnologia não tem que vão dar nesse momento qual é o futuro do chá você até viu por exemplo que o editor de vídeo já estava no meio da pandemia pegou todas as fatias e uma série de ações já se apresentaram no programa e o futuro a educação pode estar inserida das nossas redes Robson a associação o que a gente pôde perceber e ficou muito evidente durante esse período de retomada essa necessidade dessa capacitação a associação comercial tem trabalhado um projeto que a priori nós estamos intitulando como ACM Business School que na verdade o que que é uma escola de negócios só que quando você foca nisso não é uma faculdade a gente está falando aí de cursos rápidos cursos de curta duração porque essa é uma outra característica do empresário ele quer um curso com curto prazo com efeito imediato mas que vai trazer uma boa uma melhor perspectiva pra ele aí nós estamos falando não só da parte econômica financeira mas às vezes até questões comportamentais porque até isso a gente percebeu e se percebe ainda tem muito resquício disso há muita gente que tem sofrido que sofreu e que tem sofrido a questão psicológica do momento de crise e do momento pós-crise todos os aspectos não só porque adoeceu porque teve algum ente perdeu algum ente ou porque a empresa não conseguiu continuar então hoje a nossa perspectiva é trabalhar a educação sobre esse tivesse aspecto até porque olhando agora de uma forma ampla a gente acredita que não existe negócio não existe futuro que tem uma coisa básica que é educação e que isso tem que acontecer desde lá da escola aproveitando esse gancho de tecnologia que o Robson colocou aqui a gente sabe que as micro e pequenas empresas elas se caracterizam na sua maioria pela administração não profissional às vezes até familiar de gestão de pessoas também insuficiência de recursos falta da mão de obra qualificada mas é um negócio extremamente competitivo e que emprega muita gente avaliação do senhor essas empresas elas deveriam buscar uma adesão maior à tecnologia pela falta de recursos pela falta de pessoal qual que seria esse caminho eu vejo dois lados a tecnologia e trabalhar de uma forma mais compartilhada e aí pra isso que a associação comercial serve eu vejo que há uma carência muito grande se trabalhar o associativismo tem coisas que a empresa ela não vai conseguir sozinha tá e infelizmente o empresário principalmente o empresário maranhense ele vive uma realidade muito isolada e tem muitas muitas coisas que a gente pode ver que tem dado um grande efeito quando a gente se junta e é impressionante o que eu falei agora há pouco do projeto empreender ele tem essa característica são empresas do mesmo segmento que a priori seriam concorrentes mas ali elas estão se unindo para um propósito maior que é o desenvolvimento daquele o fortalecimento daquele segmento que passa por diversas perspectivas desde a questão da tecnologia até compras coletivas marketing coletivo coisas que só para você ter uma ideia nós temos alguns casos de sucesso aqui em São Luís vou dar um exemplo só uma rede de farmácia de bairros que se juntaram criaram uma marca tá lógico que é um trabalho que tem quatro anos que está acontecendo e hoje elas são competitivas frente a grandes marcas de farmácia do nosso estado isso se deu como? se deu pela união se deu pelo trabalho conjunto se deu pelo associativismo porque até mesmo focando na questão da tecnologia existe inúmeras formas se você não se juntar para saber qual é a melhor a melhor solução para o teu negócio você corre um sério risco de investir e não ter o retorno dá para mais uma rodada de perguntas Jorge Vieira vou começar com você de novo Jorge teve teve mas a gente para não perder associados a gente resolveu suspender algumas algumas mensalidades alguns principalmente pequenos associados apesar da nossa da nossa mensalidade ser um preço bem baixo mas no momento de crise a gente tem que se ajudar então durante um período de cinco meses a gente suspendeu mas mesmo tendo suspenso nós tivemos ainda assim baixas hoje a associação comercial nós temos em torno de 500 associados mas é uma entidade que já teve mais de mil associados inclusive o projeto do ACM para todos entrar nos bairros ele tem essa intenção além de atender essas necessidades que a gente possa ter uma representatividade numérica maior frente a esses empresários Maria Regina Teles por favor os aspectos de a cívico-comercial ambiental social e governança tem sido um tema bem apontado aí na mídia entre os três anos a gente queria se aparentemente a associação comercial tem trazido esse tema esse significa porque por exemplo isso vai melhorar a imagem as pessoas vão melhorar a imagem das igrejas vai também atrair investidores quando você investe nesses aspectos da sustentabilidade de a cívico-comercial e do ambiental social e ambiental a ACM investe nesse tema a gente a gente Maria a gente fez um laboratório dentro de casa no início da nossa gestão ano passado a gente viu uma necessidade de fazer a governança primeiramente dentro de casa se a gente queria atender bem o empresário minimamente a gente tinha que se organizar internamente quando você coloca para uma realidade local é lógico que a governança a questão de você trabalhar a sustentabilidade de uma forma mais global ela é de suma importância no entanto hoje trabalhando números de São Luís nós temos mais de 50% das empresas registradas hoje elas são MEIs e quando você tem uma realidade dessas as necessidades elas são básicas não que a governança ela não seja ela não seja importante mas existem algumas etapas anteriores que passa por essa questão dessa aproximação de trabalhar essa capacitação e estar junto na análise do ambiente dessas empresas e ver de que forma que a gente consegue ajudar para que lá na frente elas tenham uma condição de poder pensar num processo maior de governança A gente vai para um rápido intervalo nosso entrevistado de hoje é o presidente da Associação Comercial do Maranhão Cristiano Barroso Fernandes a gente volta já já E voltamos para nosso último bloco nosso entrevistado de hoje é o administrador e presidente da Associação Comercial do Maranhão Cristiano Barroso Fernandes neste debate sem filtro estão presentes hoje os jornalistas convidados neste formato online lembrando que este programa também está disponível no nosso canal de Youtube e nas mídias sociais Robson Júnior vou começar com você dessa vez fique à vontade bem esse momento de crise até alguns precisam de vendida da índice que nos antecipa o povo que nos provocam o Brasil e o mundo está vendo isso bem o problema brasileiro foi a história do PINX agora a gente está tentando destacar a maioria de eles então o PINX ficou uma moeda uma moeda melhorar o caixa na segurança pois bem como é que a associação comercial está vendo possibilidades tecnológicas o PINX também é uma coisa de aplicativo se você pensar para aproximar mais dessas pessoas que trabalham em bruto nesse mundo que o mundo não é precisamente de agravidade é uma coisa mais igual robson a gente tem trabalhado algumas parcerias a verdade a gente tem conversado bastante com algumas alguns parceiros local que tem trabalhado de uma forma bem bem tensa a questão da tecnologia nós temos aqui o Plexuan nós temos universidades que estão voltadas a isso até porque nos preocupa muito porque às vezes tem muita tecnologia disponível no mercado e a nossa missão enquanto entidade é tentar aproximar as tecnologias que são disponíveis para melhor atender essa necessidade até porque você vai chegar no momento que você vai ter que customizar essa tua necessidade de uma forma mais abrangente nós lançamos no mês passado uma missão empresarial que na verdade é até uma missão inédita aqui no estado do Maranhão encabeçada pela associação comercial e daqui a um ano já lançamos aqui com um ano de antecedência para o Vale do Silício nós fechamos com uma empresa chamada Starts que melhor trabalha tecnologia e inovação no país tem sede nos Estados Unidos na China e nós estamos customizando uma missão para os segmentos do Maranhão então nós estamos falando aqui do agronegócio do comércio varejista da logística logística portuária construção civil e nós estamos fazendo uma missão uma imersão de cinco dias em São Francisco nos Estados Unidos vamos levar aproximadamente de 30 a 40 empresários de diversos segmentos para que a gente consiga abrir um pouco a mente esses encontros na verdade você não trabalha tanto a questão específica mas você abre um pouco a mente até porque existe agora mais do que nunca você vê muita coisa aparecendo mas a gente precisa ter um certo cuidado porque não é barato quando você trata de determinadas tecnologias então você precisa tentar fazer essa aproximação e o empresário de determinado segmento ele consiga enxergar e que tecnologia é melhor para o seu negócio Maria Regina Teles por favor Cristiano vamos pensar no empresário que está assistindo você agora que está precisando de um um ânimo um estima o que você poderia dizer para ele os principais pontos que ele precisa doar para que ele se mantenha vir a esse negócio nesse período de crise que nós estamos em breve eu diria que a primeira coisa é não desanimar eu sei que é difícil a gente não desanimar no momento que a gente está vivenciando mas acredito como outras crises que passaram essa aqui é mais uma crise e a gente tem que ter muita resiliência empresarial de como tratar isso e é importante que esse empresário ele busque se engajar em um determinado grupo não necessariamente ele esteja vinculado a uma associação comercial se ele puder está ótimo mas se não ele precisa se juntar a outros cada vez mais a necessidade de trabalhar em grupo cada vez mais a necessidade de trabalhar em redes no pior das hipóteses para você discutir ideias em comum porque hoje tem sido muito difícil tem sido difícil empreender e olha que o brasileiro é um dos maiores empreendedores do mundo nós temos aí uma linha de atuação assim como ninguém mas por questões de crise tanto da saúde como a crise política que a gente vivencia é tudo muito incerto então a gente o nosso planejamento que era de longo prazo hoje o nosso planejamento ele tem que ser semestral ele tem que ser trimestral no máximo Jorge Vieira por favor eu perguntaria ao Cristiano se esse momento é conturbado em que vive a política brasileira se a economia se não acaba atrapalhando de fato a recuperação econômica no país e o desenvolvimento de políticas que possam recuperar alguns setores que estão aí estagnados enfrentando dificuldades de toda forma sem sombra de dúvida Jorge a gente tem a gente vivecia três crises saúde econômica e política eu diria que a crise da saúde ela está bem encaminhada pelo avanço da vacinação consequentemente a passos não tão grande a crise econômica ela tem ela tem conseguido dar alguns passos importantes mas se a crise política ela continuar os grandes investimentos os grandes negócios principalmente quando você trata de investimento de recurso exterior o empresário ele não se sente seguro não se sente seguro e assim não adianta a gente achar que é lógico evidente que quando você bota em termos de quantidade o meio o pequeno empresário a pequena empresa em quantidade nós somos o maior mas as grandes empresas é que detém o maior PIB do nosso do nosso país e para estes grandes investimentos até porque muitos são capital aberto e capital de sócios estrangeiros dinheiro vindo de fora ninguém se sente com confiança enquanto essa crise política não se restabelecer Cristiano sobre as medidas de auxílio para os empreendedores a gente tem por exemplo linhas de crédito orientação jurídica renegociação de contratos trabalhistas isenção de impostos nesse momento da crise dessa urgência quais desses elementos que o senhor considera que são importantes para garantir uma maior elasticidade da administração dessas empresas eu diria a questão da renegociação das dívidas é para que ele possa ter fôlego para trabalhar a questão dele ter crédito sem sombra de dúvida ele não vai conseguir produzir se ele não tiver crédito e terceiro pilar é ele ter educação ele ser capacitado de como ele vai gerenciar esse novo negócio porque na verdade não é simplesmente o novo negócio que ele está empreendendo é uma nova realidade não dá para se pensar do empresário ser como antes de uma pandemia são realidades totalmente diferentes são culturas diferentes são cenários diferentes então eu acredito que essa questão comportamental ela é de suma importância até para fazer valer essa renegociação de uma possível dívida e esse acesso do crédito Maria Regina Teles dá para a gente fazer mais uma rodada por favor nesse período agora que vocês estão interagindo muito com o empresário com soluções e convido também esse público o que vocês têm ouvido de ensinamento de ensinamento que a pandemia tem trazido para os empresários que antes de repente eles não estavam atentos a determinados aspectos e hoje eles já despertaram para outros mexer no nome acho que o maior ensinamento é a força do nosso empreendedorismo você vê a gente tem dar um exemplo para você Maria a gente tem aí um grupo de aproximadamente 120 feirantes em parceria com a prefeitura de São Luís do qual a gente está fazendo um trabalho de capacitação desses feirantes e você vê a vontade em querer aprender desses 120 quando nós iniciamos praticamente eu diria que menos de 20% eles estavam formalizados hoje nós já temos 60% desse público formalizado e tem participado de uma forma bastante assídua então eu diria que o interesse dos pequenos principalmente em buscar empreender buscar aprender coisas que eu acho que nem ele imaginava que um dia ele pudesse se ver passar então hoje ele tem ele tem buscado isso isso acho que enche de esperança bastante esperança a esse novo momento Robson Júnior por favor deixa eu puxar a facinha agora para aqueles que foram nas novas ou que foram no ano individual ou que foram no ano local e exigir para isso como é a proporção de vocês poder fazer as negociações que foi na ponta da negociação dos daqueles que vocês estão representando e onde fica os consumidores dessa história qual é a proporção de vocês para que possam negociar o que a gente acredita Robson é um trabalho de parceria a gente tem a câmara de conciliação no qual eu acho que dentro da condição atual é a melhor forma de a gente buscar um acordo porque ela não é feita de forma judicial você tem ali uma câmara que representa o consumidor tem outro lado que é o cliente ou fornecedor e que se acha um termo de acordo porque não é uma relação fácil para o consumidor que não tem um crédito e para o credor que não consegue receber então acho que o papel da câmara é tentar harmonizar ao máximo fazer de que forma que o consumidor ele recupere essa condição de poder ser novamente poder fazer suas compras e o credor de alguma forma nem que seja de parcelada consiga também receber Jorge Vieira por favor olha eu fico muito nesse programa de novas tecnologias de novas formas de comércio de ser necessária a presença de uma loja de um serviço e eu perguntaria de novo para o nosso amigo presidente da associação se de fato hoje o futuro do comércio diante da realidade que lojas que quer geradas não vão querer mais reabrir porque experimentaram uma nova fórmula de venda que é o comércio virtual se isso de fato é o futuro do comércio eu diria que em boa parte sim Jorge até porque o que a gente percebeu antes da pandemia isso veio se agravar mais depois da pandemia as grandes redes você vê aí varejistas elas tem cada vez mais diminuído a sua venda em lojas físicas é lógico que não vai acabar até porque elas precisam ter o ponto de demonstração dos seus produtos mas se você pega uma Magazine Luiza que tem o Magalu que hoje é uma das maiores plataformas de e-commerce do país e com uma maior rentabilidade só para vocês terem uma ideia hoje se você o Magazine Luiza ele vende qualquer produto basta você se cadastrar com o teu produto e você tem a plataforma tem uma rentabilidade maravilhosa chega em torno de 15% do bruto de uma venda de um produto então para os grandes isso foi uma maravilha mas aí a gente olha para outra realidade por isso quando eu falo da tecnologia não necessariamente ela atende todo mundo porque você precisa fazer conta até que ponto é interessante eu botar o meu produto numa plataforma para pagar 15% de um bruto quando hoje se você conseguir hoje 5% de um líquido é um ótimo negócio então a gente tem que ter muita preocupação em relação com a melhor tecnologia para atender a melhor necessidade bom e com isso a gente fecha o programa de hoje nós discutimos questões desafiadoras diante de um contexto de crise em todos os setores da economia e de fato foi um rico debate perdão aqui na TV Última eu quero agradecer novamente a participação de todos do jornalista Robson Júnior radialista da Rádio Difusora Maria Regina Telles jornalista da Rádio Assembleia Jorge Vieira jornalista do blog Jorge Vieira e gostaria das suas últimas considerações Paulo José eu gostaria de agradecer agradecer ao Robson a Maria o Jorge agradecer a você agradecer o convite aqui da TV Última dizer que a Casa do Empresário está aberta para receber a todos os nossos empresários durante esse período de pandemia a gente conseguiu estar mais próximo das pessoas mais próximo dos empresários isso que nos motiva hoje a querer entrar nos bairros porque a gente sabe que ainda existe muita necessidade para ser atendida o trabalho que tem sido feito em conjunto com as outras entidades já foi muito bem demonstrado no programa Avança Maranhão e agora com o programa Avança Maranhão para o desenvolvimento futuro do nosso Estado então a gente agradece agradece o espaço e estamos à disposição na hora que for necessário agradeço novamente sua participação a participação de todos o Sem Filtro fica por aqui obrigada mais uma vez pela sua audiência e te espero na próxima semana até lá Tchau